Fala, rapaziada! Olha só, hoje já estamos chegando aqui, Barra da Tijuca. A direção está lá esperando Leandro Costa, o nosso querido torcedor do fogão. Está em todas com a gente em equidá, ele vai. E hoje o entrevistado é o cara que nasceu para ser campeão. Impressionante isso. Trouxe até duas camisas aqui para autografar. Peguei lá no armário que a camisa que ele jogou, ele foi campeão. Mauro Galvão, cara que é fininho, tu olha para ele e fala assim, quem não conhece fala, zagueiro não é. Impressionante, como antecipa, como jogou bola esse cara. E ainda joga na praia. Valeu rapaziada, tomara que vocês gostem. E aí, tudo bom, velho? Tudo bom. Tudo bom? Marcos Eduardo Neto falou, eu tenho que ir porque... Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Pedro? Só vai quando se trata da goleiragem. Ah, é? Finalmente chegamos aqui onde a gente tanto queria, Mauro Galvão. Cara querido por todos, né? Tem isso, isso é tão... Carreira se constrói assim, né? Você conseguir ser ídolo e respeitado por várias torcidas, né? E você é um desses personagens assim, que a gente tem o orgulho de verdade, do fundo do coração de estar aqui contigo. Porque é referência. Tudo que a gente busca na vida são boas referências, né? Pô, prazer estar falando com vocês. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu nunca, assim, consegui entender, né? Que você tivesse uma diferença entre o jogador e a pessoa. Eu acho que é uma coisa só, né? Não tem como você separar. Ah, não. Eu sou só o jogador aqui e eu sou só o Mauro Galvão, né? Não tem como. Eu acho que as duas coisas têm que andarem juntas. Então, sempre me chamou muito a atenção, quando eu comecei a acompanhar o futebol, os grandes personagens, né? Não só o grande jogador, mas o grande personagem. O jogador que ele representa um clube. Todo mundo sabe que ele é um cara que tem uma postura. E eu sempre me interessei por esses jogadores, né? Roberto Namit, Zico, Leão, que foi sempre também um cara muito centrado. E tantos outros, né? Falcão, Figueroa, Batista. Jogadores que eu tive a oportunidade de acompanhar. Então, foram todos, assim, jogadores que viraram, assim, referências. Às vezes o pessoal pensa que tem que ser da posição. Não, não precisa ser da posição. Pode ser de outra posição, né? Como é o caso que eu citei, Zico, Roberto, vários jogadores que deixaram uma marca incrível, né? No futebol brasileiro e mundial. Também representaram, né? Assim, aquilo que deve ser, eu acho, um atleta, né? Com a postura, com o exemplo que ele dá para as crianças. Porque depois a gente vem outros e eles têm que ter alguma referência, né? Hoje a gente fica um pouco preocupado que as nossas referências estão um pouco se perdendo. A gente não está conseguindo ter, né? Essa sequência, a continuidade, né? E por isso a gente vê que hoje os jogadores dos anos 80 e 90, que é o meu caso, eles são ainda as referências. Isso não mudou. Todo lugar que eu vou, todo lugar que eu vou em eventos, né? O pessoal, ele procura muito, né? As pessoas querem ver. É, e são ídolos acessíveis, né? Você chega perto, a gente consegue estar com você, né? Isso é o que todo mundo quer. Mas você, quando era garoto, você jogava pelado aonde? Jogava na pracinha, né? Do meu bairro, né? Menino Deus. Morava em Porto Alegre, né? Sou gaúcho. De Porto Alegre, tchê. E aí, eu jogava na escola, né? Porque a escola tinha um pátio ali, bem legal, assim. Eu morava do lado da escola. Teve uma vez que a professora, olha só o nível de, assim, de... É diferente que era aquele momento ali. As pessoas tinham, assim, uma liberdade, se conheciam. Você não era um número, né? Você era uma pessoa. Então, teve uma vez que eu me atrasei e a professora... Não, espera um pouquinho. Vai lá chamar o Mauro. Foram me chamar em casa. Mas é, também eu tava colado aqui. Aqui no colégio, eu morava aqui. E foram me chamar em casa, aquela coisa incrível. Não dava nem pra matar a aula naquele tempo. Não dava, não dava. É que, às vezes, quando você tem essa idade aí, de oito, dez anos, você perde, você dorme muito, né? E jogava o quê? Na salão? Não, nunca fui muito jogar salão, não. Às vezes, eu ia no... Porque, no final das contas, tu quer ir em tudo, né? Vai na piscina, vai no futsal, vai no campo, vai na pelada, vai em tudo que é lugar. E aí, às vezes, eu ia no Grêmio Náutico Gaúcho, que era um clube que tinha bastante jogadores, assim, de futsal. Inclusive, o La Rio, acho que jogou lá. La Rio, La Rio, jogava pra caramba. E aí, eu ia lá, às vezes, ver. Eu gostava mais de ver do que, propriamente, jogar. Porque jogar, eu sempre fui mais do... Da areia, né? Do campo, né? Porque, antes, a gente jogava pelado no campo. Mas areia é o quê? Praia de todas? Não, não, não. Não na areia daqui, da praia daqui. Na areia... No areião mesmo. Terra batida. Terra batida. Terra batida. E rua também. Ali que sai o jogador mesmo, né, Marcos? Ali que sai o jogador. Mas o pessoal já sentia que você levava jeito? É, eu tinha. De certeza, a gente não tem, né? A gente vai conversando, vai jogando. Eu gostava mais mesmo é de jogar. Eu não estava muito preocupado com o que ia acontecer depois. O meu negócio era jogar. Mas na sua família, seus pais, seus avós, tinham algum histórico de atleta? Meu pai tinha. Meu pai foi muito importante na minha vida. assim, em todos os sentidos, né? Mas no futebol, ele sempre me levou para os jogos. Ele sempre me acompanhou em todos os momentos, né? Então, eu tive assim, eu acho que eu acabei puxando muito por ele, né? Ele jogava de volante, né? E eu jogava ali um pouquinho mais atrás, né? Então, muita história, né? Quando a gente jogava pelada. Ele? Sim, quando a gente ia jogar pelada. Mas meu pai jogava, assim, no futebol amador. Que era Tristezense. Tristezense. Tristezense? E ele dava muitas alegrias em Tristezense? Dava muitas alegrias. Bastante. A gente lhe dá surpresa. É, mano. É, Tristezense é estranho, né? Porque é no bairro da Tristeza. Caramba! Nossa Senhora! Que é em Porto Alegre. É pertinho, assim, do lado. Tristezense em Porto Alegre. É, do lado, assim, bem coladinho com o Porto Alegre. Mas ali começou. Ele jogava, eu ia ver os jogos. Depois, teve um momento até que ele chegou a ir para uma outra cidade para jogar futebol e trabalhar. Porque naquele tempo era assim, né? Trabalhava e jogava futebol. Era Santa Rosa o nome da cidade. Sim. E aí eu fui junto, né? Foi marcante, né? Porque eu tinha uns quatro anos. Mas quem te descobriu pelo futebol? É, quem me incentivou sempre foi meu pai, né? Mas que te levou para treinar? Para treinar? Eu comecei a jogar num time da... Lá a gente fala zona, mas não é só. É, bairro. Um time do bairro. Eu comecei a jogar no time do bairro. Era o nome do... Olha o nome do time. União dos Onze. E aí foi ali da Zenha, né? Do lado do Menino Deus. Eu comecei a jogar. Eu tinha 11 anos. Comecei a jogar no time de 14. Que é uma coisa sempre que eu acho importante. Você tem que jogar sempre um pouco abaixo. Para poder saber a diferença que tem, né? E é o que tu vai encontrar depois lá na frente, né? No futebol. E aí comecei a jogar nesse time. Comecei a... Assim, a ter experiências, né? Começar a jogar. E aí é sério mesmo, né? Com ficha, tudo certinho. Campeonato. Na zaga já. Lateral direito. Comecei com lateral. Agora uma pergunta que eu te faço sem permitir. Você sempre jogou ali na lateral, mas sempre atrás. Sim. Não é porque eu estou na sua frente, não. Mas... Você é o maior zagueiro que eu vi jogar. Eu estou com 42 anos. Eu acompanho desde os 6 anos de idade. E sinceramente... E a camisa, né? Essa camisa aqui, né? É... Fogão. Fogão, cara. Deu a minha primeira alegria no futebol em 89. É uma coisa inesquecível. Mas, pra mim, você é o melhor zagueiro que eu vi jogar. E você sempre teve... Esse físico é um atleta magro. Não tão alto pra um zagueiro. E você se destacou sempre pela sua técnica. Sua capacidade de se antecipar, de antever a jogada. E hoje, o que a gente vê é que... Jogadores, talvez, com o seu biotipo, nem oportunidade tenham de treinar em grandes clubes. Ainda mais como zagueiro. Ainda mais como zagueiro. Você acha que isso é meio que irreversível? A gente tá virando robô, né? Que é como o PC costuma... O PC Carlos costuma muito falar. Ou tem volta, porque... Dói saber que talentos podem estar sendo desperdiçados... De cara, sem uma avaliação mais precisa. Simplesmente pelo porte físico. E eu acho que você é o maior exemplo disso. Você enfrentou zagueiros atacantes muito mais encorpados do que você. E nunca fez diferença. Uma impulsão acima do normal. Uma técnica, uma categoria. Como é que você vê isso? É muito ruim ver quando existem esses tipos de preconceitos. Ah, o fulano é muito gordo. Ah, o fulano é muito magro. Ah, o fulano é muito baixo. É muito alto. Pô, não é possível, cara. Eu vejo de outra forma. Eu acho que você tem que ver a parte técnica. O jogador tem qualidade. Ele tem condições de jogar. Ele é um cara que tem essa... Que pra jogar você tem que ser... Tem que ser meio agressivo. Você não pode ser um cara muito... Entendeu? Ah, não. Perde a bola toda hora. Não. Você tem que ir. Se você é competitivo. Se você é agressivo. Se você tem qualidade. Fisicamente você aguenta jogar. Você tem que ter chance. Igual aos outros. Então, acho que... Ah, tu olhar o cara assim. É isso, jogador. Porque antes o pessoal dizia que tinha um... Tinha um... Botava um pau assim. E tu tinha que ver se tu não fosse... Não chegasse naquele... Aquela altura você não podia treinar. Não tá. Isso é muito antigo, né? Sem falar que o futebol é o mais democrático dos esportes. Porque você pode ser baixinho, enorme, milionário... Você imagina... De periferia. Você, pô... Se souber jogar, faz a união dos onze. Né? E vão pra dentro. Com esse tipo de pensamento... Nós teríamos perdido, por exemplo, Pelé. Messi. Maradona. Romário. Zico. Mauro Galvão. Mauro Galvão. Todos esses... Mas eles são menores do que eu. É sim. Esse que é o problema. Eu acho que não tem nada a ver, pô. Um jogo de futebol... Gilson... É, Gilson... Ou Smith. Tantos jogadores que... Reduzinho... Agora... Você, em compensação... Lembra... Quem foram as suas záguas no Inter? No Grêmio, no Bangu... No Vasco... Vasco... Eu sei que é onde vamos. Né? Botafogo... Quem foram os seus grandes parceiros na záguas? O primeiro parceiro, né? Que é difícil esquecer, né? Porque foi o começo, né? Da minha carreira. Foi o Mauro Pastor, né? Mauro Pastor. É. Mauro Galvão, Mauro Pastor. É. Inclusive o meu nome foi... Eu nunca me chamava de Mauro Galvão, né? Sempre... Era Mauro, Maurinho, né? Quando eu era mais jovem. E aí quando eu cheguei na base do Inter, e eu subi logo pro Juniores, né? Que é Juvenil. Na época era Juvenil. Eu chego lá, né? Eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho. Eu já tava no sub-20 já. E aí o treinador... O Marco Eugênio é o nome dele. Ele disse assim... Eu vou te chamar de Mauro Galvão. Vem rápido. Mauro Galvão. Aí ele disse... Porque o nosso goleiro é Mauro. Então se tu chegou depois, tu vai ser o Mauro Galvão. E aí aquilo ali... Incrível, né? Uma coisa tão simples pegou. E ficou até hoje. Impressionante. É. Tinha um que uma vez veio me falar... Quem sabe... Vamos te chamar de Geraldo? Mauro e Geraldo não. Aí eu disse... Nada a ver. Para com isso. E aí logo depois veio esse treinador, né? Que é falecido, né? Mas é um cara... Era uma pessoa muito legal. E ele... Rapidamente ele falou... Mauro Galvão. Bem rápido assim. É. O goleiro é Mauro. Tu chegou depois. É Mauro Galvão. E o Mauro Pastor já tava? O Mauro Pastor já estava. E aí... Meu primeiro parceiro, né? No Internacional. Depois ainda joguei com o Pinga, com o Aloysio. Sim. Vocês foram tetracampeões gaúchos. Isso. Com o Pinga. O Pinga inclusive indo para a seleção pré-olímpica em 87. Não, não... Você já tinha ido para as Olimpíadas em 84. Nós somos juntos, né? Em 84 Prata nas Olimpíadas. E o detalhe, você talvez tenha sido o... Talvez não o jogador mais jovem a ser campeão brasileiro, mas o craque mais jovem. Você com 17 anos, quase 18. Em 1979 você ganhou o título invicto do Brasileiro pelo Internacional. Contra o Vasco. Contra o Vasco. Contra o Vasco. Pai, com coisas que acontecem. Mas assim... O incrível assim... Tem jogadores que não assumem, tem jogadores que assumem e tem jogadores que já foram. E a gente quando vai para o futebol a gente acaba criando identificações. Você tem com o Botafogo, com o Vasco, com o Grêmio, com o Inter. Você escolhe o Inter porque você era Inter? Quando você era criança ou não? Te pergunto isso porque eu escrevi a biografia do Renato Portalupe. Ele tinha 13 irmãos. Só ele e o pai dele eram Inter. E ele foi para o Beira Rio, fez, passou a perguntar se tinha lugar na concentração. Ele falou, não tem. Vou voltar para Bento. E aí depois o Spinoza leva para o Grêmio. E aí ele vira Grêmio e aponta de ser o grande da história do Grêmio. Você era Inter quando era criança? Eu era Inter, sim. Eu era Inter e meu pai, a família toda era Inter. Então eu ia junto nos Jogos e não tem o que acontecer uma coisa bem natural. Aconteceu. E aí eu tive essa oportunidade porque quando eu comecei a jogar, que nem eu tinha falado anteriormente, eu estava no União dos Onze, nós fomos fazer uma preliminar no Grêmio. Não saiu a preliminar e tem o campo anexo ali. que tinha, no caso no Olímpico. E aí meu pai fomos ali ver o jogo. Estavam jogando, olha só a coincidência, um time de 12 anos e eu tinha 11. E aí a pessoa que estava comandando, o Fernando Zagotegui, o treinador do time, ele conheceu meu pai. Eles tinham jogado juntos no Tristezense. E aí o que aconteceu? Ele perguntou, o que está fazendo aí com o Quilesio? Aí o meu pai, o nome era o Quilesio. Eu trouxe meu filho, não saiu o jogo, nós vamos dar uma olhada aí no treino de vocês. E aí ele disse, tu não quer trazer teu filho para treinar aí com a gente? Meu pai falou, tem idade, tem 11 anos. E meu pai, meu pai sempre foi muito engraçado, ele perguntou assim para mim, o que tu acha? Tu acha que tu tem vaga nesse time aí? Eu disse, tem sim. Demorou uma semana, eu fui. Porque eu estava meio envergonhado, uma semana depois eu fui. E dali começou a minha história no futebol, não parei mais. Mas aí o que aconteceu? Quando eu tinha 11 anos, 12, que estava para fazer 12. Com 15 anos eu acabei indo para o Inter. Aí o pessoal pergunta e tem muitas histórias, né? E o Inter era o time do momento? Era campeão brasileiro 75, 76? Não era só por causa disso, era a questão do aproveitamento dos jovens. Ah, sim. Que era uma filosofia do Inter. Falcão, Batista, Jair, André Luiz, né? Quem era o técnico do Inter quando você subiu? O Inter? Não, era um treinador que ali naquele momento era o Claudio Duarte, eu acho. Claudio Duarte, sim. Claudio Duarte. E dali em dois anos eu acabei subindo, né? O pessoal, lógico, acompanhando, vendo aquela coisa toda. Teve a influência também de alguns jogadores, Falcão, né? Acho que foi importante nesse sentido. E aí um dia o Falcão perguntou pra mim, afinal, você joga de volante ou de zagueiro? E aí eu disse, zagueiro! É concorrer com ele? É concorrer com o Falcão, você tá maluco? Aí eu disse, não, zagueiro rapidamente. Porque às vezes, quando você tá na base, você joga às vezes numa outra posição. Sim. Não é ruim isso, né? Tanto que você virou líbero que era quase um volante. Era quase um volante. Você tava à frente daquela zaga ali. E a frente e atrás. E me ajudou sempre porque com a bola eu sabia sair jogando. E é isso que os clubes querem, né? É ter um jogador que saiba sair jogando. E no Bangu? No Bangu eu joguei com o Márcio Rossini. Márcio Rossini. E Oliveira. Oliveira. Mas no Bangu eu joguei mais como volante. E depois nós ganhamos a Taça Rio, acho. 47. 47. Contra o Botafogo. Isso. É sempre assim, né? Um é contra o Vasco, um é contra o Botafogo. Não é pra chamar atenção, né? Aí o que aconteceu? O Emil foi lá e... Ele pegou os três. E ainda o Claudio Adão, né? Você. Ele pegou você, o Paulinho Cristiúma, o Marinho e o Claudio Adão também. Eu não lembro do Claudio Adão. Mas o Adão já tava... Tinha saído. Tinha saído. Já tinha saído. O Adão já tava no Botafogo. Ele já tinha saído do Bangu. Ele não veio do Bangu. Ele não foi direto do Bangu. Foi o Marinho, ponta-direita. Foi o Galvão e foi o Paulinho Cristiúma. O Botafogo foi um Gotardo. Um Gotardo. Uma dupla muito boa. Eu acho que uma das melhores. É isso que eu te quero contar. O Gotardo, ele jogava na mesma posição que eu. Pelo lado esquerdo. Então, ele teve que vir pro lado direito, né? Acho que isso aí foi muito importante. Ele entendeu isso, né? E não é fácil. Porque a maioria... Quando o cara joga pro lado esquerdo, ele gosta de ficar naquele lado ali. Mas, às vezes, você tem que mudar um pouco, né? E eu, algumas vezes, joguei também pelo lado direito, né? Às vezes, você tem que fazer isso. Claro. Por exemplo, quando eu tava na Suíça, tinha um jogador canhoto. Não é? Como é que eu vou fazer o cara jogar pro lado direito? Não dá, né? Ele tem que jogar pro lado esquerdo. E aí, eu fui pro lado direito. Então, são coisas que tu tem que... Tem que ajudar também, né? O treinador, tem que ajudar o time. Tem cara que... Não, eu não quero jogar pro lado esquerdo, pro lado direito. De jeito nenhum. O cara não quer jogar. Nunca vi isso. No Grêmio. No Grêmio, isso. Aí, voltando ao Grêmio, o Rivarola. Adilson. 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 E, algumas vezes, o Luciano também jogou, né? Luciano também. Agora, quer ver se é bom. E no Lugano? É, no Lugano... Justamente o que eu tava falando agora. O Lugano foi... Pensa Vale. Que era... Claro que vocês não conhecem, né? Depois, eu joguei com o Thomas. E esse era o canhoto, né? Então, a gente fez uma dupla zaga muito boa. E essa dupla foi a que ganhou... Nós ganhamos... A Copa da Suíça. A Copa da Suíça. A Copa da Suíça... 89... Não, 90 e 91. 91, é. É. Agora, nessa época, quando você tava no Lugano, se não me engano, você foi pra seleção, pra Copa do Mundo, da Itália. Você não era do Botafogo. Você já era do Lugano. Não, não. Eu era do Botafogo. Era do Botafogo. Quando foi? Eu fui vendido depois, quando eu cheguei. Ah, sim. Tanto que você é bicampeão carioca pelo Botafogo. Apesar de não ter jogado a final contra o Vasco, contra o Carlos Albert Dias. Aquela final bem estranha. Aquela dos dois troféus da Caravela. Isso, da Caravela. O Mauro, infelizmente, não jogou, porque a final foi depois da Copa de 90. Mas você foi para a Copa como jogador do Botafogo. E participou da campanha toda de 90. Na verdade, eu fui. Em 90 já não tava o Gonçalves também. Tava. Que tinha feito gol contra o 89 e o Botafogo pegou ele pra reacender a carreira dele. Exatamente. Aí o Gonçalves fazia parte do elenco. A zaga titular era Gotardo e Galvão. E o Gonçalves jogava na lateral. Ah, mais pra esquerda. É verdade. Aí na final o Gonçalves foi pra posição original, foi pra zaga. E jogou o Renato Martins na lateral esquerda contra o Vasco. E aí o Botafogo foi bicampeão, o Mauro é bicampeão carioca. Eu esperei o que eu pude, mas não chegava nunca, não definia. Vamos fazer a final quando. Aquelas coisas, né? Acontece. Agora, isso tudo. Eu sei que é muito bonito. Eu fui campeão brasileiro por alguns times, Copa do Brasil. Mas Libertadores foi por quem? Libertadores. Ei, Bascão. Coisa linda. Mas você foi muito feliz em todos esses clubes, né? Você conseguiu, né? Não, graças a Deus eu conquistei títulos nesses clubes. Fiz muitas amizades. Deixei, assim, acho que uma... Sim. É um clube que eu posso sempre voltar. Sempre deixei as portas abertas. Por onde eu passei, isso aí eu fico... É uma coisa que, pra mim, é motivo de orgulho. Tem gente que acha que é só título. Não. É saber que eu posso voltar àquele clube e que eu sou respeitado. A pessoa vai dizer, pô, Mauro, que legal. Tem muita coisa pra lembrar. Tem muita gente que eu conheço ali, né? Funcionários antigos, funcionários atuais. Eu chego e eu não sou visto daquele jeito assim, sabe? Ih, esse cara... Não. Isso, pra mim, é muito importante. A minha criação, a minha educação sempre foi com esse objetivo. Não é só a questão de ganhar de qualquer jeito. Não é isso aí. É deixar um... Assim, uma marca, né? Eu sei que é difícil responder isso, assim, né? Mas peça um quadrangular. Olha o tipo mais completo desses aí. Desses aí? Dos que você... Do Inter campeão brasileiro. Do Grêmio campeão da Copa do Brasil. Do Vasco campeão da Libertadores. Do Bangu campeão da Taça Rio. Do Botafogo campeão carioca. Do Botafogo. A Libertadores, o Vasco. O Brasileiro, o Inter. E o Copa do Brasil, o Grêmio. Um pra cada um. E, Galvão, eu lembro que você, quando chega no Vasco, se não me engano, em 97, já falava, ah, é um jogador de 35, 36 anos. Quer dizer, já a fim de cair achando que ali ia dar uma... O gran finale. E nada. Você fica no Vasco, praticamente, até 2011. Ganha inúmeros títulos. Ganha carioca. Ganha estadual de 98. Ganha dois brasileiros, né? 97, 2000. Enfim, você faz uma história gigantesca. Ganha inúmeros títulos pelo Vasco. Pra depois ainda voltar pro Grêmio e ganhar de novo. A minha preocupação era muito grande nesse sentido. Quando eu estava na Suíça, uma hora eu sabia que eu teria que voltar. A não ser que meu time fosse muito bom. Você ficou quanto tempo lá? Seis anos. Caramba. Minha esposa não queria sair de nenhum jeito nenhum. E aí veio de lá até aqui chorando. Porque a gente vive aquele momento ali. Voltamos outras vezes lá. Umas quatro, cinco vezes a gente voltou. Eu tinha essa preocupação, né? Porque o jogador que voltava e não voltava bem, ele era taxado de, pô, o cara veio roubar. O cara tá aí só pra, né? Foi expelido da Europa e voltou do bagaço. Só quer, né? Assim, quer pegar o dinheiro. Então eu me preocupei muito com isso. E naquele momento eu queria saber, assim, qual time que estava bem no momento, né? Pra eu voltar. E naquele momento tinha dois times que estavam muito bem, né? Que era noventa e seis quando eu voltei. Grêmio e Palmeiras. Grêmio e Palmeiras. Eram os dois times que estavam, assim, num momento muito bom. Porque tem que ser um time bom. Porque eu não sou nenhum super-herói, nada desse tipo. Eu sou um jogador. Eu tenho que jogar num time que tenha a condição, a mínima condição. E o Grêmio tinha esse trabalho, o Palmeiras também. Aí veio aquele negócio do Grêmio, né? Porque eu queria completar o meu ciclo, né? Você queria poder andar por Porto Alegre e sentar em qualquer mesa, seja gremista ou Inter, não vai ter problema. Não, mas é sempre um risco, né? É sempre um risco. Você tem que ir e jogar, né? E de preferência ganhar, né? E aí deu tudo certo, né? Você chega no Grêmio, que o Grêmio era o campeão da Libertadores. É um ataque, né? Paulo Nunes e Jardel, o Dinho ali no meio. É, mas o Jardel foi vencido. Mas você chega e ainda ganha o Brasileiro de 96. Brasileiro de 96, né? Que foi um gol do Ailton. Um gol do Ailton. Um gol sensacional. Um gol da portuguesa do Rodrigo Fabri, do Klemmer no gol. Um jogo muito difícil, cara. Aquele jogo, nós perdemos 2 a 0 em São Paulo. É um placar bem, sei lá, difícil de retirar. Mas a nossa sorte é que a gente tinha a vantagem, né? Então todos os resultados iguais eram nossos. Agora pegando um gancho sobre o seu retorno. Copa de 94 você estava na Suíça. Copa de 98 você tinha retornado. Estava no Vasco. Já estava no Vasco. Eu tinha saído do Grêmio, já estava no Vasco. E na minha visão, acho que teve ali um preconceito em relação à idade. Porque não tem outra justificativa. E em 94 acho que foi a questão da visibilidade. Porque o futebol suíço não tinha muita visibilidade aqui, né? Para o Brasil. Você disputou a Copa de 86 e a Copa de 90. Mas 94, 98 dava também, não dava? É, a gente sempre quer estar junto, quer estar ajudando. E se fosse convocado seria um prazer enorme, né? Mas a gente sabe como é que funciona o futebol, né? E eu não posso nem reclamar, né? Joguei uma Olimpíada, ganhamos uma medalha de prata. Joguei a Copa América há 40 anos sem ganhar uma Copa América em casa. E aí depois fomos para esse Mundial. Eu já tinha participado de 86, né? Que o Moser foi cortado. O Moser que machucou no último momento. Aí eu cheguei direto para o México. Eu cheguei e desembarquei só para pegar a parte boa, né? Você e o Josimar meio que ali, né? Isso, Josimar. Inclusive eu treinava muito de lateral direito. Porque o Tele estava com muita dúvida, né? Se ia botar o Josimar ou não. E acabou botando. Eu não posso reclamar, pô. É que eu participei desde a seleção de base. Eu fui e participei no Mundial da Austrália também, para quem não sabe. Joguei também a Copa Sul-Americana na Colômbia, né? Então foi tudo, assim, experiências importantes. E não dá para ir em todas, né? Eu queria, né? Mas eu sei que... Foi em 99% que você ganhou, né? É, graças a Deus. E você sendo campeão brasileiro em 79, por que não em 82 a grande Copa 82? Eu fiquei entre os 40. Eu fiquei entre os 40. Você ganhou a bola de prata, não foi? Três bolas de prata. Três bolas de prata. Três bolas de prata. E eu tenho uma marca que ela... O pessoal sempre fala agora, que às vezes eu esqueço até. É que eu tenho, assim, dois títulos brasileiros com o maior tempo entre os dois. Ah! Que foi com 17 anos e com 34 no Vasco. 79 e 96. 96. Não, 97. Ah, 96 e 97. É, foi dois títulos com o maior tempo de... Intervalo. Intervalo, por que é difícil, né? É. 17 e com 34, 35. Agora, fala um pouco que eu acho que eu tenho uma pessoa que eu acho que apanhou muito, muito foi o Lazzarone, né? Sim. Até hoje, né? Ele apanha. Eu sou doido para fazer uma entrevista com ele, porque eu acho que as pessoas talvez... Eu queria que você explicasse... Eu encontrei com ele lá naquela pelada lá. Não, não. Pelada na praia. Na praia. Explica o que era a cabeça dele ali, que talvez as pessoas não tenham entendido o que ele estava pensando. Porque para aquela seleção, cara... Aquela seleção é tão incrível, a seleção de 90, foi eliminada nas oitavas de final, no melhor jogo que ela fez na Copa, diante da genialidade do Maradona em um lance. Que o Brasil meteu umas 5 bolas na trave, foi inacreditável. Só que se você pensar, o ataque daquela seleção, o ataque que o Lazzarone levou, Romário, Bebeto, Miller, Careca e Renato Gaúcho. E a zaga que o Lazzarone levou? Mauro Galvão, Aldair, Mozart, Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Pelo amor de Deus. Tafarel sendo o melhor goleiro do mundo, 1-2 no gol. Era um time incrível. Jorginho na direita, Branco na esquerda. Era um time incrível. O que que houve ali? Não, o problema que eu falei esses dias também sobre isso, é que a gente em momento algum conseguiu se fechar. A gente não conseguiu ser um time. Quando o Lazzarone chegou na Itália, aí começa uma confusão danada. É isso, é aquilo. O que que acontece? Naquele momento todo mundo queria jogar e não dá. Não tem condições. Tu tem 22 jogadores convocados. Não dá pra jogar todo mundo. Tu tem que esperar a tua vez. Respeitar, né? Vai ter a vez do... O treinador tá ali pra isso. E aí não conseguimos isso. Eu acho que faltou comando ali. Faltou comando, porque aí tem que dizer assim, ó. Meu amigo, não tá satisfeito? Toma aqui tua passagem. Muito obrigado. Eu prefiro, se eu fosse, eu preferia isso. Fazer isso. Ó, não deu. Não tá gostando? Vai embora. A gente fica com um ou dois a menos, mas a gente pelo menos vai limpar a área. E outra coisa é que cada um começou a pensar em si. Começou a ver o seu problema. Aí entra o empresário daqui, o empresário dali. Já começa a pensar no futuro, enquanto a gente não resolveu o presente. Entendeu? Aí eu tô com... Ah, tem um time assim, o time já... Tirou foto. Começa... Confusão. Parece com o que aconteceu na Copa de Miami, que o pessoal da Copa de Miami fala muito disso. Não dá, cara. Tinha um grupo de panela, cada um pensando no seu. E aí deu no que deu, né? Agora, dentro do jogo, a gente poderia ter ganho. Sim. Poderia ter ganho. Foi a melhor partida. Mas aí parece que falta aquela, sabe? Aquela convicção de... Por exemplo, no meio de campo, aquela bola ali... Se tu vai disputar uma bola com o Maradona, se tu vai disputar uma bola com o Messi... Para o jogo, né? Para o jogo, né? Para o jogo. Não vai pra disputa assim. Primeiro, tu tem que pegar a bola. Tentar pegar a bola. Se não deu, bota o corpo na frente, cara. Não é pra matar o cara, não é isso. É só pra parar a jogada. Coisa que eles fazem com a gente. Ou você se posiciona melhor e pega a bola, ou então dá um jeito. E a gente já tinha vivido isso em 89, quando nós ganhamos aqui. Nós pegamos a mesma Argentina praticamente. Né? Maradona e Canítia na frente. E foi Escolache. 2x0. Foi um jogo difícil. Aquele voleio do Bebeto. É, mas só que a gente tava... Tava fechado. Com sangue nos olhos. A gente tava fechado também. Tava bem fechado aí. Tem que tá... Só pra não deixar passar a gente, tava falando dos parceiros. E acho que a gente passou batido pelo grande parceiro do Vasco. Ah, o Odiva. Mas esse aí todo mundo sabe. Esse aí, né? É o mais famoso. Primeiro que tu perguntar aí pro torcedor vascaíno, ou então o torcedor que acompanha futebol, sabe que é o Odiva, foi uma dupla... Mas é legal que você já falou. Em todos os sentidos. Porque é uma coisa assim que todo mundo fala nisso. Impressionante. Todo torcedor, ele vem falar, pô, Odiva, não sei o que, sabe por quê. Acha que é uma coisa assim, legal, simpático, né? Porque eu jogava uma parte mais técnica. Você era o técnico e ele mais físico, mais bruto, né? Ele faz uma composição bacana ali, sabe? Sim, sim. Quem estava no nosso grupo naquela fase ali... Luizinho do Botafogo. Sim, o Luizinho que eu... Quintanilha. Eu tinha jogado com ele já no Botafogo. Campeão em 89. Campeão em 89. Então, quando eu vi o Luizinho no time, eu vi que não, vou... Aí eu acabei tomando uma decisão. A gente nem falou sobre isso, né? Sobre a mudança do Grêmio pro... Ah, é? Pro Vasco. Eu joguei no Grêmio de 96 e 97, né? Ganhei o Brasileiro e depois a gente ganhou a Copa do Brasil em 97. E aí ficou aquela coisa assim, o Grêmio não falou nada, não sei o quê. Aí o Botafogo... O Vasco me procurou, né? Ligou, fez contato, tudo. E aí eu disse, cara... Vamos, se a gente acertar, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Vamos conversar. E aí acertamos, assinamos pré-contrato, né? Isso aí é tudo dentro da lei, né? Aí o Grêmio veio falar comigo pra renovar o contrato. Eu disse, cara, já assinei o contrato. Já tô, já tá tudo certo. E nem adianta falar nada comigo porque eu não vou. Não vou... Já tá assinado, não vou fazer leilão, nada. Até porque eu sabia que o Grêmio não tinha condições de pagar o que o Vasco ia pagar. Até poderia fazer um esforço. Mas aí tudo isso aí são coisas que tu vai, com o tempo, conseguindo pegar com a experiência. Aquilo que eu tinha feito anteriormente, eu não poderia repetir. Eu fiquei muito tempo no Inter. E isso aí desgasta o jogador. O jogador se desgasta. É melhor você sair no auge do que pedirem pra você sair, né? E o Grêmio eu senti naquele momento que eu comecei a ver o filme do Inter. Falcão foi embora. Batista foi embora. O Grêmio se desmantelando. Sobra pra quem? Sobra pra mim. Claro. E ainda mais... Aí foi vendido o Carlos Miguel, Emerson. Olha o time do Grêmio como é, Emerson. Paulo Nunes, mais um ou dois que eu não lembro. Arce. Cara, vou ficar eu ali. Fazendo o quê? São duas aqui pra gente ir finalizando. Quem foi o técnico da sua vida? Sem dúvida nenhuma, né? Eu tive vários técnicos. Muita qualidade, muito bons. Mas eu acho que o primeiro técnico que eu tive no Inter, o Enandrade, né? Ele significou muito. Porque é o momento que eu tava começando, né? Então ele brincava bastante comigo. Ele sabia como tratar, né? E eu, com 17 anos, tava, pô... Aquela vontade, aquela coisa toda. E ele sempre me dando força ali. Então... Mas tive outros técnicos muito bons, né? Luiz Felipe, o Espinosa. Um cara que infelizmente a gente perdeu. O próprio Antônio Lopes. Antônio Lopes. O Lazzarone também na seleção foi bem, me convocou. Evaristo de Macedo. Tele Santana. Tele Santana. Evaristo foi no Grêmio. Na seleção. Foi o primeiro treinador que me convocou. Foi o Evaristo. Pela seleção principal. 83, então. 85. Aquela seleção que foi desouvida depois. E aí o Tele assumiu, né? É. Então... Pô, essa deusa tem história, né? E agora tem uma outra coisa que é uma curiosidade mesmo. Que hoje o jogo, né? É muito toquezinho pra sair, né? Toca no goleiro, volta pra cá, volta pra ali, volta pra cá. Seu famoso me engana que eu gosto. É. Cara, aí a gente viu, né? Luiz Pereira... Não existe lei nenhuma que obrigue a ficar tocando a bola ali atrás. Tem que explicar isso. Senão os caras vão pensar que isso aí agora é obrigatório. Porque os caras, eles criam um negócio e acham que aquilo ali tem que ser feito. Ah, porque veio da Europa, veio da Europa, veio da Europa o quê, cara? O Barcelona, por exemplo, ele tocava a bola atrás e no primeiro momento ele verticalizava. Quem é que fazia a diferença pro Barcelona? Era esse toque ali atrás ou era o Neymar, o Messi e o Soares e o Ronaldinho? Quem é que fazia a diferença, afinal? Vamos parar de enganar o povo, né, gente? Vamos parar com esse negócio. Você joga, a bola apertou pro zagueiro e você não tem que fazer, você joga pro goleiro. O goleiro tem que tentar sair jogando rápido pra fazer o gol. O objetivo do jogo é fazer o gol. Estão tentando mudar o negócio. Ah, não, vamos ficar jogando a bola aqui atrás, porque não sei o quê, porque não adianta. Se tu perder a bola ali atrás, o quê que vai acontecer? Vai tomar o gol. Hoje em dia ainda se bate o tio de meta do ladinho aí. É uma loucura, tão próximo ali da área, os caras vindo. Até isso, então... E você não vê o zagueiro passando mais do... Você pegava a bola, você ia com ela, você avançava com ela. Sim, o objetivo do futebol é fazer o gol. Então, você pode ver os jogos da Europa se eles fazem isso aí. Não fazem. Eles atrasam pro goleiro, o goleiro já pega a bola lá na frente, no cara que tá aberto. Entendeu? É isso que a gente tá confundindo um pouco. E aí tu tem a posse de bola, 80% de posse de bola. Metade desse tempo você fica jogando pro goleiro. O goleiro dá pro goleiro, o goleiro toca pra mim, toca pro goleiro. Isso aí leva pro quê? Pra onde? E aí cada um tenta vender o seu peixe, né? Essa é a grande verdade. Pra gente fechar. É, Leandro. O que representa esse momento mágico aqui? Pra mim é realmente uma dádiva. Tá diante do Mauro Galvão, que é o cara que às vezes vocês não tem ideia... Mauro Capitão Galvão, ele é livro já. Ele é livro. Mauro Capitão Galvão. Mauro Capitão Galvão. Então, o que vocês representam pra gente, né? Pros torcedores, né? A alegria que vocês nos proporcionam, né? Ganhando ou perdendo? Porque o Mendonça falava isso, né? Não ganhei título nenhum e não sei porque a torcida gosta tanto de mim, entendeu? Então, você conseguiu juntar as duas coisas, né? É, bacana, pô. Isso aí é importante, né? Isso que o Mendonça falou. É verdade. Ele não ganhou título, mas ele deixou a marca dele, né? Ele fez, jogou o futebol dele. Porque como é que você vai ganhar um título se você não tem um time forte? Se você não tá, assim, com a equipe bem montada? Se tem algumas coisas que, de repente, não funcionam? E você pega, de repente, uma fase que tem times que estão melhor. Foi o que aconteceu com o Botafogo também, lá atrás. O Botafogo ganhava todos os estaduais, né? Com a época do Didi, do Garrincha, né? Newton Santos. Ali o Botafogo era a equipe a ser batida. E, de repente, você pega uma fase que o negócio não tá tão bom. Então, você tem que saber lidar e não é por isso que você deixou de ser bom, né? É a mesma coisa que os caras falam que o Zico não ganhou o campeonato mundial. Que o Zico... Pô, para com esse negócio. Para com essa bobagem. O Zico é um dos maiores jogadores do mundo. Ninguém consegue tirar isso. Como jogador, como pessoa, como tudo. Você não vê nada. Não tem o que falar, cara. Jogou no nível, assim, de vários desses grandes jogadores aí. Maradona, Messi, Ronaldinho. Claro que ele... E nada... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que ali ganhar a Copa do Mundo... São 32 disputando, só o Ivanhã, né? É. Alguém vai ganhar. Mas são vários fatores que precisam ajudar para você conquistar um título, né? Você pega um time melhor, de repente, né? Alguma coisa que aconteceu com o teu time, algum problema, né? Como aconteceu várias vezes. O Zico, por exemplo, jogar um campeonato mundial machucado. É. Sim. Nós não podemos esquecer que o auxiliar do Spinoza era um grande zagueiro, né? Sim. Sebaixão Leônidas. Sebaixão Leônidas. Sebaixão Leônidas. Isso mesmo, é. Ele foi... Ele foi importante também no Botafogo. O Leônidas, um cara muito legal. Eu lembro que a gente convivia bastante. E... É isso. É bom que a gente conversou bastante, né? E agora a gente vai pegar uns autógrafos aqui. Autógrafos. Autógrafos. Ô Leandro, que que é isso? Que que foi isso? Que que foi esse momento aqui? Ô Sérgio, como sempre... Juta mais isso aqui, ó. Como sempre o museu proporcionando muita emoção, né? Tem que pegar esse aqui, ó. Olha quanta camisa aí. Esse encontro aqui foi maravilhoso, é. Eu, como botafoguense que eu já falei, já agradeci a ele. Quando eu encontrei com ele mesmo, eu sou botafoguense. E dei um abraço nele de agradecer. Vamos lá. Tchau, tchau.